Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento gostoso, mais uma sequência de estudos e estou muito feliz porque nós estamos começando agora uma nova temporada de estudos, é isso mesmo. E olha aqui o nosso caderno de estudos para essa nova temporada, olha aqui. Título, Esdras e Nemias. Uma perguntinha, você já tem o seu novo caderno de estudos? Ainda não? Então, olha, procure o mais rápido possível uma das lojas da Casa Publicadora Brasileira ou uma igreja diventista mais próxima de você e adquira o seu caderno para você acompanhando conosco na recapitulação de cada lição de cada semana, tá bem? E eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, essa é a nossa terceira temporada juntos. Então, muito obrigado pela sua fidelidade, pelo seu companheirismo, pela sua cumplicidade. Muito obrigado por curtir cada vídeo, por comentar, por mandar seu abraço, seu pedido de oração, por compartilhar com seus colegas. Muito, muito obrigado. Deus abençoe você. E eu quero começar com uma oração. Vamos orar juntos? Bom Deus, pedimos tua direção e a iluminação do teu Santo Espírito ao entrarmos ao Senhor nessa nova temporada de estudos. Nos dê a tua direção, Paisinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema do episódio de hoje, do nosso estudo é Entendendo a História, Zorobabel e Esdras. E o verso para memorizar se encontra no livro de Esdras, no capítulo 1, no verso 2, e diz assim No verso 1 do mesmo capítulo, nos dá a entender que, de alguma forma, mostraram a Ciro as profecias descritas no livro de Isaías a respeito dele mesmo, dizendo que Deus levantaria Ciro, seria o seu servo, seria o seu anjo. Nós encontramos essa profecia no livro de Isaías, no capítulo 44, no verso 28, quando diz que Deus reconstruiria Jerusalém. No capítulo 45, verso 1 de Isaías, também vai dizer que Deus daria vitória a ele, a Ciro. E isso é escrito em 740 a.C., quase 200 anos antes desse homem se tornar o monarca de um dos maiores impérios da Terra. Deus, em sua infinita graça, poder e glória, já avisa que ele agiria em prol do seu povo. Nós encontramos também no livro de Jeremias, no capítulo 25, verso 12, a vinda de Ciro, que seria gloriosa. Eu estou dizendo que Deus, ele reforça essa profecia quase 114 anos antes do nascimento desse homem. Sabe, meu querido, no livro de Jeremias vai descrever Deus, dizendo que, depois de um período de 70 anos, ele libertaria o seu povo. Durante 70 anos, o povo de Deus esteve cativo em Babilônia. Mas nós vamos perceber, ao recapitularmos essa lição, e eu acredito que você já percebeu isso, que o povo não deixou de estudar as profecias, o povo não deixou de estudar as Escrituras. E eles estavam aguardando algo acontecer. No capítulo 1, no verso 5 do livro de Esdras, nós encontramos uma afirmação que particularmente gosto muito, que vai dizer assim, olha, Mas, pastor, o que isso quer dizer com isso? Algo importante, todo movimento de reconsagração, toda vez que o povo de Deus se levanta, isso vem pelo poder e força de Deus. É Deus quem traz esse desejo em seu povo. Todo o agir do homem vem do agir de Deus no homem. Sabe, meu querido, minha querida, talvez esteja falando com alguém que já não vai mais à igreja, que não estuda mais a Bíblia. Eu sei que enquanto você está ouvindo essas palavras, ou assistindo outros momentos que falam de Deus, pode arder no seu coração o desejo de ler, de estudar, de voltar. Sabe, isso é o agir de Deus na sua vida. É Deus quem está preocupado em restaurar o seu relacionamento com Ele. Vem de Deus, então, quando a vontade vier, não deixe a passar. É uma demonstração de que Deus está preocupado com você e Ele quer cumprir suas palavras em sua vida. Bom, quando nós damos uma espiadinha em Daniel, nós percebemos que Daniel era um estudioso da palavra, da palavra de Deus. Daniel era um dos líderes de Babilônia. muito bem estudado, muito bem referenciado. Daniel teve que passar pelas faculdades da Babilônia, mas isso não o impediu, presta atenção, não o impediu de continuar confiando nas promessas bíblicas. E Daniel cita Isaías em muitos momentos. Mas tem um momento especial no livro de Jeremias, quando o povo está sendo levado cativo para a Babilônia e estão entristecidos, estão bem tristes mesmo. Deus percebe essa tristeza no coração deles e manda Jeremias escrever uma carta. O livro de Jeremias é um livro completo, mas dentro dele tem uma carta específica, que é o capítulo 29. E nessa carta é uma carta de esperança, é uma carta de promessas para um povo que está decepcionado e triste, porque estão desesperançados, sem esperança de voltar a ser uma nação. E lá, especificamente, no verso 10, tem uma promessa que diz que após 70 anos, Deus traria de volta o seu povo entre todas as nações das quais ele mesmo os dispersou. Daniel crê, confia nessa promessa. E em sua oração, no capítulo 9, ele cita ao Senhor que cumpra essa promessa. Fala, Senhor, cumpra a promessa que o Senhor fez. Sabe por quê? Porque Daniel viu um cenário onde essa promessa parecia que não seria cumprida. Um novo reino se levantando, que não tem a história de Israel tão assim forte em sua mente, como Babilônia teve. E Daniel, então, clama para que Deus cumpra a sua promessa. Daniel, ele tinha um entendimento das Escrituras limitado, assim como nós hoje temos. Porque Daniel acreditava que ao final de 70 anos, o Messias viria, e então Jerusalém seria reconstruída para nunca mais ser destruída. E nós encontramos essa promessa de Deus no capítulo 31, no verso 40. Quando Deus ali afirma, através de Jeremias, que essa Jerusalém que ele iria restaurar, jamais seria destruída. Daniel entende que essa promessa era, sim, o estabelecimento do reino de Deus aqui nesta terra. Ele acreditava nisso. Só que, quando nós percebemos hoje, olhando para a história, não foi bem isso que aconteceu. Não foi o Messias quem veio. Aliás, quem veio foi um homem chamado Ciro. E Ciro, ele vem, sim, como um tipo de Messias, e não como Messias pleno. Ciro, ele faz parte do grande quebra-cabeça, que é a visão do Messias, a pessoa do Messias. E ele é uma pecinha que faz parte desse grande cenário, dessa grande foto, desse grande quadro, assim como Abel, assim como Enos, assim como Enoque, como Noé, como Abraão, e como muitos outros homens da Antiguidade. Ciro também é um tipo de Messias, que aponta para o grande Messias. Só que Daniel achava que quem viria seria o Messias pleno. Sabe, nem sempre nós sabemos o que pedir a Deus. Nem sempre. E nem sempre Deus responde como nós pedimos. E nós encontramos isso aqui, nessa relação que Daniel tinha com as profecias. Daniel pedia a coisa certa conforme estava escrito, mas Deus respondeu conforme os seus planos. Sabe, meu amigo, eu tenho certeza que você tem seus pedidos a Deus, você tem seus momentos de oração com Deus. Não se decepcione quando Deus não responder da forma que você pediu. Mas é importante saber que Deus tem respondido da forma que se encaixa com os planos dele para a sua vida. Está bem? Guarda isso que é importante para você. Passado, então, esse tempo, se levanta Ciro, o Messias enviado por Deus. Um tipo de Messias. E com a ordem de Ciro, mais de 50 mil pessoas, seja ali da terra da Medo-Pérsia ou das cidades ao redor, retornam. Acredito que existiam mulheres e crianças também nessa conta toda. E eles voltam para Jerusalém. Só que não voltam de mãos vazias. Ciro ordena que elas não saiam de lá com as mãos vazias, que elas sejam presenteadas. E elas não voltam pobres, miseráveis para Jerusalém. Ao contrário. Eles voltam com muitos bens, animais, com muitos pertences. Isso te lembra algum momento da história? Isso me lembra, sim, quando Deus tira o seu povo do Egito. É verdade. Deus, quando tira o povo do Egito, o povo não sai de mãos vazias. Eles saem riquíssimos do Egito. Assim como o povo, quando sai da Medo-Pérsia, eles não saem miseráveis e escravos. Eles saem como príncipes e princesas. Eles saem com muitos pertences. Eu estou dizendo isso agora, porque isso vai fazer muito sentido nas próximas lições. quando nós formos para a questão da reconstrução e da mensagem de Ageu, pedindo ao povo que ajude na reconstrução. Quero que você se lembre disso. O povo não sai da Medo-Pérsia. Eles não saem pobres. Ao contrário. Eles saem, sim, com pertences. Você que vai estudar também o livro de Exodos e Nemis, você vai perceber que não há uma preocupação cronológica com os reis. Não há. E o nosso caderno de estudos vai te ajudar muito, porque ele vem separando os reis que são citados ali de maneira cronológica. Outro ponto. Nem sempre você vai encontrar uma preocupação do escritor em dizer, esse é Ciro I, Dario II, Ataxerce I. Você não vai encontrar. Você vai encontrar a citação do nome. Então, o caderno de estudos vai te ajudar muito. Eu vou citar alguns aqui só para você ir se localizando caso você não tenha esse caderno de estudos. Então, olha, anote aí para você ter essa beleza desse estudo aí na hora que você for passar seu estudo para a sua Bíblia, você pode anotar. Nós encontramos a primeira citação sendo Ciro rei em 539. De 559 a 530 nós temos Ciro II, que já não é o mesmo, não é a mesma pessoa. É outro rei. Do 530 ao 522 nós temos um rei chamado Camise II. Ok? Nós temos Dario I do ano 522 a 486. Nós temos também Xerxes I do ano 485 a 465. No livro de Esther ele é chamado de Açoeiro. Olha que interessante. Você está vendo a ligação? Esther, Esdras e Nemias estão ligados. e até também um pedaço de Daniel. A última parte de Daniel. A partir do capítulo 6 quem sabe que quando Ciro chega e ele é eleito como primeiro-ministro nós estamos na mesma linha cronológica de Esther, Esdras, Nemias e Daniel. Você talvez não tinha percebido isso antes, né? Por isso a importância de termos uma linha histórica cronológica bíblica. E nós temos também o rei Artaxerxes I que reina de 485 a 465. Esses são os reis citados no livro de Esdras, Nemias, também Daniel e também Esther. Tá bem? Então são informações para você ir se localizando aí, percebendo que o autor não está preocupado com isso. Mas quando você tem essa cronologia em mente que ajuda a se localizar no tempo e nos eventos. A partir do capítulo 7 de Esdras nós temos a segunda leva de enviados para de volta, né? São enviados de volta para Jerusalém. Dentre eles nós encontramos dois nomes importantes chamados Zorobabel e Josué. Zorobabel ele é um governador. Ele vem da descendência de Davi e eu até me atreveria a dizer que ele achava que seria o novo rei. Só que desde que Babilônia destruiu a cidade não havia mais rei em Israel. Existiam apenas governadores, tá bem? Governadores. Então Zorobabel vem como um dos governadores de toda a província da Medo-Pérsia e agora de todo o reino da Medo-Pérsia e como um governador representante de Judá ali onde está Jerusalém. Josué é a parte da autoridade religiosa do povo que volta junto. Então Zorobabel volta como governador e o sacerdote ou sumo sacerdote vai ser Josué. Nós encontramos citações desses dois homens no livro de Ageu e no livro de Zacarias. Tá bem? Então é bom você guardar isso. Outra coisa importante mesmo lá exilados eles não deixaram de acompanhar as descendências das doze tribos especificamente a descendência de Davi ela ainda estava vigente sabe por quê? Porque existe uma grande preocupação no cumprimento da promessa feita por Deus em Gênesis capítulo 3 verso 15 que o Messias viria é isso mesmo isso nos mostra que o povo mesmo lá como escravo mesmo longe de sua casa eles não deixaram de acompanhar as promessas e eu quero falar a você amigo que de repente está afastado da igreja não importa a igreja que você está afastado não importa a placa dela o que eu quero dizer é que Deus está em busca de você não deixe que o seu desvio da igreja ou o seu afastamento da igreja apague a história de vida que Deus tem com você eu sei que talvez você tenha chateado com alguém na igreja isso acontece onde tem ser humano tem decepções mas não deixe que uma decepção que um ser humano te trouxe atrapalhe as bênçãos que Deus causou em sua vida não deixe que relações problemáticas atrapalhem seu relacionamento com Deus não deixe que isso aconteça continue acompanhando com boas memórias tudo que Deus fez por você e depois de um tempo eu convido você retorne para a igreja retorne para a sua igreja independente qual seja ela não deixe Deus chamando você muito tempo atendo o seu chamado tá bem pensa nisso outra coisa importante é a respeito de Esdras Esdras também volta como sendo um representante político religioso Esdras ele não simplesmente era mais um exilado pela maneira com que abordado Esdras e na lição vai trazer que ele era um escriba um legado sacerdotal nós percebemos que mesmo lá na média ele era um representante de Deus ele era alguém que levava sua religião a sério ele era alguém que levava sua vida religiosa a sério seu relacionamento com Deus a sério mesmo longe da cidade mesmo em um lugar onde ele tinha que aprender sobre os ídolos sobre astrologia sobre astronomia onde ele tinha que aprender sobre tudo quanto é coisa que talvez ele nunca usaria e não fazia parte do seu contexto do seu repertório religioso mas ele era uma pessoa que envolvido com tudo isso não abandonou o estudo da palavra e quando precisou levar o povo de volta e uma referência religiosa foi pensado em Esdras olha que fantástico Esdras foi alguém de confiança do rei Artaxerxes deixa eu perguntar uma coisa pra você que é cristão você é bem visto onde você trabalha sabia que isso é uma coisa que preocupa muito nós precisamos levar um testemunho meu amigo não somos perfeitos e não precisamos apelar pra uma perfeição aparente mas é importante sermos fiéis independente do lugar que trabalhamos independente precisamos sim e temos uma responsabilidade social de sermos a semelhança você não precisa ser Jesus mas você pode ser semelhante a ele no seu local de trabalho quando nós vamos pra Bíblia nós encontramos que todos os grandes homens levantados por Deus levavam a sério sua religião você tem levado a sério sua religião no seu local de trabalho entre a sua família ou tem sido você apenas um crente de aparência que é crente no dia de culto da sua igreja representa Deus no dia de culto e o diabo nos outros dias você tem que se encontrar na sua vida meu amigo porque quando Deus precisou de alguém Deus encontrou Esdras e Esdras era uma boa influência no seu trabalho bom o decreto de Ataxerxes para o retorno reconstrução olha as vezes e eu vou aqui falar bem direto com você sem rodeios cuidado ao dizer que esse ou aquele se converteu cuidado nós temos uma mania muito grande de vermos alguém entrando numa igreja seja um artista seja uma outra pessoa assim e já saímos dizendo olha fulano se converteu não sei de repente ele foi lá apenas foi fazer uma visita alguma coisa então cuidado com esse tipo de fofoca porque se Deus está tocando o coração dessa celebridade dessa pessoa desse artista desse empresário desse advogado desse médico não sei para ir visitar uma igreja não quer dizer que ele está convertido só quer dizer que ele atendeu o apelo de alguém para ir assistir o culto e essa pessoa mal entra e aquele monte de gente tirando foto e falando e comentando gente casa de Deus a adoração tem que ser voltada a Deus e não uma pessoa que Deus deu prestígio a influência a autoridade cuidado para não confundir as coisas sabe Ataxerxes ele não se converteu quando mandou o povo ele reconhece em sua carta que Deus é o grande Deus é o Deus altíssimo mas assim como Nabucodonosor nos três primeiros capítulos de Daniel não há uma conversão há uma aceitação que esse Deus ele é um dos deuses no panteão que existe ele é um dos mais poderosos mas não quer dizer que ele é único e agora é o Deus de Ataxerxes principalmente porque no período do ano ali do ano 457 o Egito levanta a rebelião contra a Medo-Pérsia você está entendendo? então quem sabe para ter o agrado de Judá que também é uma grande nação é um grande povo ele tenha feito esse decreto isso não quer dizer que não foi plano de Deus que acontecesse Deus usa qualquer e todas as situações para que o seu plano seja cumprido sabe assim como Daniel não viu um cenário ideal para que Deus cumprisse seus planos nós não encontramos também aqui com Ataxerxes um cenário onde ele tenha se convertido o que nós encontramos é Deus através das ações humanas cumprindo seu propósito então fica um alerta cuidado para não sair dizendo que esse ou aquele se converteu cuidado não somos nós que lidamos com a conversão de pessoas é Deus nós compartilhamos amor carinho abraços tá certo então cuidado quando as pessoas entrarem na sua igreja e você achar que ela está convertida ela está se aproximando de repente ela está com um problema e ela foi buscar em Deus o refúgio e quando acabar aquele problema como muitos de nós a gente não aparece mais então cuidado tá bem pensa nisso bom eu quero voltar um pouquinho sobre Esdras Esdras tem uma frase no capítulo 7 no verso 6 que vai dizer assim olha a mão do Senhor estava sobre ele isso te lembra alguém isso me lembra José todas as frases referentes ao que José fazia dizia e a mão de Deus estava com José José chegou na casa de Potifar e a mão de Deus era com José José começou a cuidar de tudo que Potifar tinha e a mão de Deus era com José e assim é uma frase que vem se repetindo aqui com Esdras a mesma coisa isso nos liga Esdras a José na questão da mordomia do serviço do cuidado do trabalho de ser um representante de Deus para esse povo isso quer dizer que o que Nemias iria fazer a mão de Deus estava fazendo também a ação do homem em conjunto com a ação de Deus e a ação de Deus é a ação do homem isso é muito bonito porque quando você faz Deus está fazendo através de você e quando Deus quer fazer alguma coisa ele faz por suas ações nós somos mordomos do Senhor Esdras não foi escolhido simplesmente porque era mais bonito mais alto mais baixo não foi por isso Esdras foi escolhido porque ele foi o mais preparado sabe Esdras teve que estudar muito se dedicar ele foi um homem assim como a descendência de Arão vou trazer a lição foi preparado por Deus para isso sabe nas faculdades que ele estudou lá na Médio Pérsia ele teve que estudar matérias que não entravam em em relação com o que a Bíblia ensina e eu anotei uma frase aqui na lição que eu acho que é importante para você e essa frase é o seguinte olha tem coisas que aprendemos para praticar e tem coisas que aprendemos para esquecer portanto eu quero falar a você estudante cristão é para você que eu estou falando olha aqui nos meus olhos se você que estuda em uma faculdade secular uma faculdade laica saiba de uma coisa você vai precisar estudar coisas que não são parelhas com a palavra do Senhor são até discordantes e conflitantes o que eu quero te pedir jovem é para que você não esqueça o que você aprendeu na sua infância não desmereça o conhecimento da palavra de Deus por outros conhecimentos ouça tudo retenha o que é importante e o resto lança para o esquecimento não namore demais com as filosofias e vans filosofias que o mundo traz cuidado para não ser enganado tenha sempre a palavra de Deus jovem na sua vida para que você saiba separar entre o que é bom e o que é ruim meu desejo meu querido é que Deus abençoe você e assim como Esdras e assim como Neemias Deus levante você para revolucionar sua vida espiritual e através da revolução particular você compartilhe isso com outras pessoas motivadas pelo que Deus tem feito em você também aceitem o mover de Deus na vida dela eu desejo que Deus abençoe e eu não poderia terminar sem pedir para você que ainda não é inscrito se inscreva no canal ative as notificações curta esse vídeo cada vez que você curte o vídeo novas pessoas são alcançadas o próprio Youtube oferece para elas então nos ajude é espalhar o evangelho para todas as pessoas tá bem que Deus abençoe nos encontramos na próxima semana até lá